O que é segurança no mundo físico? Primeiro, eu vou traçar um paralelo aqui do que seria segurança no mundo físico. Segurança no mundo físico é o ato, e essa aqui, essa é uma definição que você não vai encontrar por aí, mas é a definição que mais se encaixa no que tange a real segurança, não a segurança teórica. Ah, na teoria você era para proteger tudo de todos, mas isso não é possível. Então, a definição é, segurança é o ato de escolher quais coisas são importantes para você. A ponto de você destinar algum esforço para impedir que terceiros não autorizados acessem, alterem, ou obtenham essas coisas, preservando assim a integridade delas, desses bens físicos. No caso, aqui estamos falando de segurança no mundo físico. Resumindo, definir todas as coisas que são importantes para você, e que você precisa dedicar recursos para protegê-las dos seus adversários. Essa é a melhor definição de segurança que você irá encontrar a segurança real, não segurança ideal, tá? Vou dar exemplos aqui que vai ficar melhor o entendimento. Trancar a porta ao sair de casa. Saio de casa, trancou a porta. Segurança no mundo físico. Você está mantendo a integridade do que está para o lado de dentro da porta. Seus bens, seus móveis, enfim. Colocar a cerca elétrica no muro, enfim, mais uma vez, para evitar que o seu adversário invada a sua propriedade, e vá lá e tome seus bens, acesse seus bens. Ou, quando você coloca um cadeado, um cadeado no seu portão. O que mais? Cofre. Cofre físico. Quando você vai no banco, aluga lá o cofre do banco para poder guardar lá suas joias, ou documentos importantes. São exemplos de adquirir segurança no meio físico. Ou seja, proteger seus bens de seus adversários. Dedicar esforço para proteger. O que é valioso para você que fica do lado de dentro, tá? Contra atacantes que estão do lado de fora. Ou seja, só para fechar, quanto mais importante for o bem que se deseja proteger, e quanto maior for a ameaça, maior será o trabalho para se garantir a segurança desse bem. Lá eu disse que garantir a segurança é você se esforçar para proteger aquilo das ameaças que tem interesse naquilo, nesse bem. Logo, quanto maior for o nível de segurança que você quer, ou seja, quanto mais protegido aquele bem você quer que ele esteja, maior será o obstáculo que você deverá impor ao atacante. Ok? Então, guarde essa definição, porque agora a gente vai partir para a definição do que é segurança digital, ou segurança, no mundo online, no meio digital. Definição, mais uma vez, aqui se repete, porque estamos mudando apenas o meio, o meio físico, estamos mudando do meio físico para o meio digital. E as coisas são muito parecidas, você vai ver. É o ato de escolher quais informações, dados e ativos digitais, são importantes para você, a ponto de você destinar algum recurso, esforço, para impedir que terceiros não autorizados, para que atacantes não tenham acesso, não alterem, não obtenham essas coisas importantes para você, valiosas, preservando, assim, a integridade delas. Essa é a definição no meio digital. E no meio digital, quem faz esse papel costuma ser a criptografia. Quem faz o papel da tranca, que protege, guarda o conteúdo, é a criptografia. Diferença, mas você vai notar diferenças gritantes aqui. Primeiro custo. O custo da segurança de conteúdos digitais exige investimento irrisório comparado ao meio físico. Exemplo, exemplo, para facilitar sempre. Ora, o cofre físico é esse aqui. Então você tem que investir milhares, centenas ou milhares de reais, ou, em alguns casos, milhões, a depender do quão seguro é o cofre, enquanto um cofre digital, para guardar seus bens digitais valiosos, é um mero pendrive de cem reais, no máximo, e do tamanho de uma moeda. Então perceba, o investimento aqui nem se compara. Portabilidade. Isso aqui, acho que é óbvio, né? Você viu lá, qual que é mais fácil de transportar? Pendrive, que é do tamanho de uma moedinha, ou aquele trambolho lá, obviamente, aqui ganha de lavada, né? Segurança no meio digital, a portabilidade dos seus bens digitais é muito mais fácil. É muito mais fácil de transportar do que bens físicos. Segurança física depende do quão forte e poderoso for o atacante. Não importa se o seu cofre é de aço, se o seu cofre é blindado com, sei lá, qualquer liga especial, titânio, concreto, com um metro de espessura, e o cara vai lá e manda uma bomba e arrebenta o seu cofre. Então vai depender da força que o atacante, né? Que o seu adversário está disposto a impor contra a proteção que você colocou ali para guardar seus bens. Já a segurança digital depende mais da capacidade do dono do bem digital de ocultar e proteger seus bens digitais. Porque uma vez que está no meio digital, ele é protegido por criptografia. E criptografia é muito difícil de se quebrar. O custo para se quebrar a criptografia é muito maior do que o custo de ir lá e ir com o maçarico, com a marreta, e quebrar o cofre físico, aquele trambolho lá. Então a segurança física depende mais da força do atacante. A segurança digital depende mais da habilidade do usuário que está protegendo aquele bem no meio digital. Disponibilidade. Seu cofre digital pode ser acessado de qualquer lugar do planeta e pode ser replicado com alguns cliques. CTRL-C, CTRL-V, você replica seu cofre. Um cofre idêntico, um cofre digital protegido, idêntico. Você copia, transfere ele para vários discos externos, manda para a nuvem se quiser, tem algumas implicações, eu vou falar sobre isso. Agora, já o cofre físico, uma vez que ele é roubado, já era. Não tem como você criar cópias de um cofre. Quer dizer, até tem, você vai ter que investir o mesmo valor que você investiu no primeiro. E claro, você não pode ter seus bens físicos em dois lugares ao mesmo tempo. Aí tem a limitação da física. Então, bens digitais não têm limitação da física. Você pode replicá-los infinitamente. Agora, tem um problema. Eu disse que você pode armazenar isso até na internet. Ele pode ficar disponível offline e online. Qual é a diferença aqui? Bom, a diferença entre armazenamento online e offline. Online, o conteúdo digital trafega e ou é armazenado em um dispositivo, em dispositivos de terceiros, que estão parcialmente ou sob nenhum controle do dono. Exemplo, Google Drive, OneDrive, iCloud, Dropbox. Alternativas, soluções de nuvem, de armazenamento em nuvem das BigTags. Ou nuvem própria, caso você construa a sua própria nuvem. Tem algumas soluções práticas para se fazer isso. Porém, você ainda continuará usando a estrutura de um terceiro. Continuará usando, alugando o servidor de um terceiro, em algum lugar no mundo, para você ter disponibilidade real. Ou você pode criar, construir sua própria estrutura. Aí, demandará recurso para você construir seu próprio servidor. O mais simples que seja. Agora, offline, o conteúdo digital, ele não fica tão disponível. Porém, ele é armazenado em um dispositivo sob total controle do dono. Uma vez que está offline, desconectado da internet, só você tem acesso a ele. Você está no controle de verdade. Exemplo, armazenar fotos e documentos em um disco externo criptografado, um pendrive. Ou seja, online, maior disponibilidade, porém, menos seguro. Offline, menor disponibilidade. Em contrapartida, muito mais seguro. Você está sob o controle do bem digital. E seguindo aqui, a diferença durabilidade. Bens digitais dependem da durabilidade dos componentes eletrônicos. Porque bens digitais também precisam de um lugar físico para serem armazenados. Esse lugar físico são componentes eletrônicos. Já os bens físicos, a segurança de bens físicos depende do quão resistentes são as trancas e o material que os mantém seguros. Apesar de que você encontra dispositivos que duram aí décadas. Dispositivos eletrônicos de qualidade que duram muito tempo. A segurança digital pode exigir um pouco mais de dedicação e aprendizado por parte do dono. Ah, exatamente. Outra, digamos, desvantagem em relação aos bens físicos, né? É que os bens digitais, eles exigem que você aprenda, que você tenha uma curva de aprendizado. E que você dedique tempo a isso. Aprender a manter a segurança desses bens digitais. Essas aqui são as principais diferenças entre a segurança de bens digitais e a segurança de bens físicos. Semelhança. Qual a semelhança, então? É, assim como no meio físico, o objetivo é criar dificuldades ao atacante. A mesma dificuldade que você tem no meio físico, para você proteger seu conteúdo, colocar dentro de um cofre, esconder. Os bens digitais também têm isso. Quanto maior segurança você exige, maior dificuldade você terá que impor ao adversário. Colocar mais trancas no mundo físico equivale a usar criptografia, usar compartimentos. Enfim, vou me aprofundar depois. Detalhe, bens digitais também são armazenados fisicamente. Seja por você ou por um terceiro. É como eu disse, armários e gavetas foram substituídos por HDs e SSDs. Porque bens digitais precisam de lugares físicos para serem armazenados. Não existe uma tecnologia para armazenar bens digitais no ar ainda. Quando existir, não sei se vai ser uma boa ideia, mas por enquanto ainda é necessário um meio físico para se armazenar bens digitais. Então aqui também seria, ainda se mantém aí uma tangibilidade, uma pequena tangibilidade, bens digitais e bens físicos. E eu vou quebrando mais mitos aqui. Vou fazer o possível para quebrar mitos durante esses eventos. E o primeiro aqui que eu vou quebrar é o seguinte. É mais seguro guardar meu dinheiro em um cofre. Isso aqui é para o pessoal mais velho. O pessoal que tem mais de 40 anos. Já se habituou com o meio físico e acha que as coisas são mais seguras ali só porque são palpáveis. E aí depende. Por que? Olha só um exemplo. O custo de se quebrar trancas ao abrir a parede de um cofre é irrisório comparado ao custo de se quebrar a criptografia. Para que se quebrar uma criptografia forte, no momento, exige uma força computacional descomunal. Hoje existem computadores quânticos que gastam uma fortuna por hora, milhares ou talvez milhões de dólares com energia, com materiais ali empregados. E mesmo assim ainda não conseguiram quebrar a criptografia. Enquanto ir lá e quebrar uma tranca, um cadeado, é muito simples. Talvez um tiro já consiga quebrar aquilo ali. Então depende. Depende do tanto que você... Proteção que você colocou ali naquele bem físico. Quanto de recurso você dedicou àquilo. Bens digitais nesse caso seriam... A segurança de bens digitais seria maior do que a segurança de bens físicos. E outra, um cofre digital pode ser copiado infinitamente e replicado em quantos lugares você quiser. Então se um atacante porventura roubar o cofre seu que você tem no seu computador ou no seu celular, você guardou a cópia desse cofre em outro lugar offline. Então tem essa possibilidade. Algo que um cofre físico não tenha. Você não pode dar Ctrl-C, Ctrl-V nas suas joias e colocar em outro lugar. Há uma limitação física aí, né? Tchau. Tchau. Tchau.